Aqui ó, vai em monte mais diferente da Foxy, difícil, eu sei, vai ser? Aqui ó, vai, vai ser? Aqui ó, vai ser? Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Um, dois, três, quatro, cinco. 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 Tchau. Tchau. Finalmente. Demorou mais pra seguir, mano. Nossa. Isso demorou muito. Demorou muito. Mano, horas de dor numa sólida tela preta. O que que eu tô fazendo com minha vida? Não sei, mas é. Finalmente zerei FNAF 4. Realmente, ó. Todas as estrelas aqui, até as duas azuis, ó. Enfim, é isso, galera. Tchau.